E a preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro continua, mas agora os atletas deram lugar aos artistas. Foram mais de 30 atividades na Maratona Cultural Cidade Olímpica. O sábado começou com muito ritmo na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. As cores, canções e passos do Jongo da Serrinha chamaram a atenção de quem passava pela praça. A dança de roda tem origem africana e animou até turistas que vieram do outro lado do mundo. De Hong Kong para o Rio, pela primeira vez, Rebeca se surpreendeu com o Jongo. Disse que a música é muito boa e que faz querer dançar. As turistas holandesas também gostaram. Segundo elas, as cantoras cantam com o coração e a alegria do Jongo é contagiante. Toda essa movimentação é parte da Maratona Cultural Cidade Olímpica, que funciona como um evento teste para as Olimpíadas. Com os olhos do mundo inteiro voltados para o Rio de Janeiro durante os Jogos, o governo federal quer aproveitar a oportunidade para divulgar mais a diversidade da cultura brasileira. Depois dos tambores do Jongo, foi a vez dos chocalhos e vozes dos pataxós indígenas do sul da Bahia, seguidos pelos caiapós do estado do Pará. As duas etnias exibiram cantos e passos de rituais. As Olimpíadas são uma grande embaixada mundial numa determinada cidade. Todos os representantes esportivos de vários países vêm mostrar no fundo a sua cultura por meio do esporte. Então o que a gente vai fazer aqui é devolver isso. Então é uma oportunidade de o Brasil mostrar a sua cultura ao mundo. A Praça da Cinelândia foi o local escolhido pelo Ministério da Cultura para as apresentações, mas museus e centros culturais da cidade também participaram com programações especiais. E é claro que a literatura não podia ficar de fora da maratona. A Biblioteca Nacional participou do evento com uma série de exposições que terminam com a seguinte troca. Uma ideia por um livro. Basta escrever a mensagem no papel, deixar aqui no mural e escolher qual título mais agrada para levar para casa. A gente não pode só exercitar o corpo, a mente também tem que estar sã. E é muito bom que a gente possa distribuir isso para as pessoas. Todo mundo só tem a ganhar com eventos como esse. É uma maneira de trazer as pessoas também para a biblioteca. Mostrar a biblioteca como espaço que permite a apresentação de muitas linguagens. A Olimpíada vai representar para a biblioteca um grande desafio, porque nós vamos ter aqui uma grande quantidade de turistas, pessoas das mais diferentes proveniências, com interesses diversificados, porque as modalidades esportivas também são as mais diferentes. Vamos ter a Paralímpica também, que também é um evento importantíssimo, que associa toda a nossa preocupação com a inclusão do maior número possível de pessoas.